Olá pra você que está aí do outro lado da telinha, bora utilizar adesivos de Halloween! Então quer ver? Assiste aí! Bom, estou aqui com cartelinhas do Halloween da Menatelle e resolvi utilizar no meu planner da Tilibra. As cores não batem, mas vamos ver o que acontece, porque tem um pouco de roxo aqui e dá pra compartilhar aqui no meu planner do YouTube. Então vou colocar uma musiquinha e já volto! Se inscreva no canal! Prontinho! Consegui fazer o meu layout, coloquei as quatro menininhas e coloquei o Halloween e as abóboras aqui pra especificar os dias certinho. E peguei uma washtape que é um roxo parecido com esse daqui e que lembra as cores do Halloween. Então eu acho que super combinou, principalmente que esses adesivinhos aqui são roxinhos. Então agora é só escrever e bora curtir a semana cheia de coisas bem fofinhas, que foi a Menatelle que fez essas cartelinhas. Então a gente fica por aqui, até a próxima, tchau tchau! Não esquece de curtir o vídeo!